Preparado para as informações de hoje, gente? O programa começa com mais uma opção e tanto para você dar uma risada boa aí na tua casa. É, Vera? Assim, hoje nós vamos relaxar. Na verdade, hoje o programa, assim, está bem diferente, viu? Especial da Fazenda. Você já viu aqui? Olha só a minha... a decoração hoje está um pouco diferente, né? Na verdade, você assiste, você vem acompanhando junto à TV Record de Televisão, junto à NDTV aqui em Santa Catarina, o programa Fazenda? Bom, é uma disputa e tanto por um milhão e meio. Vocês sabem quem é que está na roça nesse período? Bom, fica ligado, pois hoje nós vamos falar muito sobre esse programa. Vamos saber o que está acontecendo na casa e, claro, né? Vamos ficar aí um dia com esse babado todo. Agora, já que nós vamos falar de muita intriga, que é que, infelizmente, acaba acontecendo bastante na casa, a gente já chama logo a Dete aqui para ela resolver esse negócio. E é isso aí. Hoje é dia de humorista aqui no programa. A Dete Peixeira, ela que é do município de Itajaí, dessa região linda. Na verdade, ela que está aqui no estado de Santa Catarina, brilhantando já há um bom tempo, com muito humor. Então, hoje é dia do que no programa, Vera? Fazenda, Dete Peixeira, mas vamos dar uma passadinha no meu amigo, né? Mendes, o Paulino Mendes, direto de Blumenau, também vem trazendo informações para a gente. Na abertura, muda não, tá? Independente da brincadeira, que é sempre muito bom, a alegria faz parte, né? A alegria do Senhor é a nossa força. É impossível ter paz sem a presença de Jesus Cristo, sabia disso? Pois é, voltando paz na sua vida. Acorda e dó, meio angustiado, não sabe qual é o motivo? Vou te dizer, fala mais com ele, você vai ver como isso vai embora. A nossa palavra bíblica de hoje está em Jó. Jó capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Nós sabemos pela inteligência humana que aquilo que a gente pensa, o que a gente deseja, tem força, tem poder. Agora você imagina, né? Para Deus o que é você orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Há quanto tempo você não ora por seu filho? Pede a Deus por ele. O que ele está buscando? Uma boa profissão, uma boa esposa? Quantas pessoas, né? Buscando toda essa condição de vida que é tão normal do ser humano, né? Uma boa companhia, um bom projeto de vida. Abençoa ele. A autoridade dos pais é muito forte. E também lembre-se que fora da tua casa tem os seus amigos. Foi quando o Jó foi abençoado. Ore por seus amigos. Às vezes a gente sabe das necessidades dos amigos da gente. A gente olha para as da gente. Mas a gente sabe muitas vezes. A gente acompanha a necessidade dos outros. Peça a Deus por eles. Assim Deus acaba nos abençoando. Gente, a palavra é verdadeira. Ela vai e ela não volta vazia. Então duas questões. Começa a orar mais pelos seus. Peça a Deus, converse com ele. E muito mais pelos seus amigos também. Tá certo? O programa está apenas começando. E ué, mas a Dete não tinha que estar por aqui? Dete Peixeira não chegou ainda, gente? Como assim? Eu estou entrando na TV, seu demônio. Espera aí. Curiço. Oi, querida. Deixa eu sentar aqui. Eu vou tirar essa aqui que eu tenho escolhose, tá, nega? É, eu estou na Vera. No programa da Vera. Depois eu falo contigo, sua bucica velha. É claro, guria, não. Tá, tá bom. Depois eu passo aí. Tá, nega? Tá bom, sagrada, santa, estimada, coça colada, manzanza. Beijo. Ai, desculpa, nega, que mico. Mas é que esse curisco, demonhada da Sônia, guria, não me deixa em paz? Nossa, essa tua amiga Sônia é uma amiga que vive muito... Aham, lá em Itajaí eles acham que a gente tem uma chorra, eu e ela, que nós temos, aham, que nós temos juntada, coleguinha, amigada, como é que fala agora, é LGTV. Mas nós não temos. Se esse também não teria problema, né, que eu tenho uma irmã, que ela, né, ela nunca se casou, ela vive com a Denise, é coleguinha dela. Mas eu e a Sônia, nós temos melhores amigas, Vera, fala, ih, muitos anos, guria, muitos anos. Continua essa amizade, Dete, o que você tá fazendo, anda fazendo, além, claro, de estar sempre ali com a Sônia, né, nesse bate-papo ou por telefone, ou pessoa mete ou no meio ali do bairro, mas me conta, o que que você tem de novidades pra gente? O que que você anda fazendo? Tô voltando, né, liga? Não. O que que foi e tem sido essa pandemia, né, misericórdia? Meu bolso, Jesus de golpe, guria. Olha, nós passemos um pedaço ali, né, estimada. Em 2020, que só Jesus na causa. Agora, graças a Deus, que tá melhorando um cadinho as coisas, né, ou aquela menina. E aí, eu tô voltando pros palcos, ai, guria, meu Deus, que a tribulação que foi ficar dentro de casa socada. Tô ainda, né, o isolamento não acabou. Mas só de poder voltar pro palco, levar alegria pras pessoas, né, vacinada, graças a Deus e a ciência, né, nega? É verdade. Olha, que coisa mais boa. Eu tô ansiosíssima pra pisar no palco de novo. Ai, meu Deus. E a fazenda? Conta. Gurias. Tu tá tindo os barracos ali, não? Tu já pensava que eu lá... Tu acha que eles são mais barraqueiros que a Dete, ou não? Porque tem, às vezes que eu vejo assim, tem choro, tem grito, tem briga, né? Essa barraca tem um todo. A primeira coisa que eu ia pensar era eu no meio daqueles bichos, né? O que tu ia fazer, Dete? Eu com uma bucica, já é uma tribulação, que imagina eu ter que cuidar da vaca, do cavalo, das piranhas, entendeu? Agora, eu lá, eu ia ser barraqueira. Por quê? Por um milhão e meio de reais? Ai, nega! E tem que acordar cedo, parece, né? Tem. Pra fazer as tarefas dos bichos. Pra fazer os animais, fazer a tarefa, pode ser indicada pelos companheiros pra ir pra roça, ai, não é fácil. A mala tem que ser assim, ó. Não pode passar nem muita mais, nem muita menos, entende? Coisa boa isso aqui, não, Vera? Será que você levava os produtinhos daí, né? Não, isso aqui, essa aqui, depois que acabar o programa, tu fica pra ti? Pra tu ir lá pra bruxo, comprar calcinha, pra ilhota, comprar biquíni? Não sei se tu já tivesse a oportunidade de viajar pra ilhota, né? Porque realmente a cidadania gringa não é pra todos. É bem conta. É, mas ó, eu não sei. Tu acha que eu seria uma boa fazendeira, uma pior? Gente, vamos fazer aí uma campanha, Dete, Peixeira, na próxima fazenda, hein? A cara de cavalo já tem. A gente agora não tem mais jeito, né? Olha lá, vamos ver. Você iria, Dete, levaria a Sônia a todo mundo, ia querer que fosse todo mundo aqui do Estado, o que que tu acha? Ou você acha que o Brasil ia ficar muito apavorado? Eu na fazenda? Ai, eu não sei, guria, porque eu sou entisicada, entende? Ai, se eu fico com a tica, eu fico virada num alho, ele quer dizer quando eu tô de chico. Quando eu tô de chico, não há quem aguente, pra eu virar num pinto ser endemonhado e pular no pescoço de uma lá era doce toque. É perigoso. É perigoso. O bispo não ia gostar. E o miante do maridão aí? De ele ficar aqui? Não, isso não. Não, eu sou uma cavala, né, guria? Eu assim, eu tenho muito complexo, às vezes, de ser pau de sebo, vira tripa muito, né? Muito magra. Mas eu me garanto, nega. Na bobicinha. Termos mais comuns dos peixeiros, das peixeiras, vai lá. Coisas de peixeiro, peixeiro, não é só peixeiro, o manezinho também, né? Porque nós aqui do litoral, a gente sempre repete a primeira palavra no fim da frase de novo. Tipo assim, ó. A Vera tá linda, Vera. A Paula tá grande, a Paula. A massinha tá fresca, a massinha. Temos os nossos sons que querem dizer tudo e nada ao mesmo tempo. Parece um golfinho com epilepsia. Já percebesse? Ah, guria. Tem os nossos sons que podem substituir as palavras, né? Tu fala, ah, Ivete, não sei o que, não sei o que. Eu posso dizer mentira ou... Só pelo som nós já se entendemos. E fora as palavras, né? Bucica, zica, manzanza, esteporata, aribua, por aí. Tu conhece essas palavras? Algumas. Algumas. Eu vou pouco pros cordeiros. É bom a câmera nem dar muito close aqui, viu, Amarelinha da Goiaba da Tia? Porque eu tô toda cagada aqui, porque eu passei pó antes e mansou a minha saia. E o salto esteporoso no ladrilho. Mas não dá nada. O importante... Olha lá, miserável. Falei pra ele não dar zoom, mas ele vai entrar. Ele vai entrar. O Deca, eles me cortam tão rápido nesse programa. Deixa eu te contar esse babado. Você contar lá pro povo. Me corta, vai pro intervalo, para, encerra, encerra contigo. Tu me corta que eu sou bocuda. Não, não. Eu vou te... Eu vou... Não, não. Eu nem recebi uma indicação break. Tu acredita? Olha como tu é ilustre. Ai, vice. Vice. Um beijo na mamica paquela. Dete, querida. Volte. Volte. Um beijo, querida. Sucesso, prosperidade, tá? Pra você também. Um beijo pra ti, pra tua equipe maravilhosa que me recebeu muito bem. E pra os meus estimadinhos de Santa Catarina. Tô de volta. 10 de outubro esgotado em Itajaí, mas 10 de novembro tem ingressos à venda. Tastolo, novo show. É isso aí, tempo do break e a gente volta em instantes.